E aí, mano, como é que cê tá? Cê tá tranquilo? Desculpa, tá falando baixo, mas agora, pra você ter uma ideia, ó, hoje é dia 20... 24, mano, agora são... Mano, são 2h15 da manhã, eu tô fazendo um vídeo, hoje é sexta-feira, daqui a pouco eu vou trampar, tá? Hoje é sexta-feira, viado, eu tô essa hora acordado e aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo, mano, eu vou gravar alguma coisa Porque era pra mim ter postado um vídeo essa semana e eu não postei Por quê, mano? Porque é o seguinte, a minha mina também vai começar a fazer vídeo de maquiagem, né? Ali é onde eu vou fazer o vídeo dela, tá? E aqui é onde eu gravo Só que é o seguinte, mano, hoje ela postou um bagulho no Face que deu meio que uma bombada Então ela falou assim, eu preciso fazer um vídeo pras meninas no Face que pediu pra mim fazer Ensinando um bagulho, aí eu... Beleza, eu falei de boa, faz lá o vídeo Só que ela fez, né, mano? A questão é que ela... amanhã ela vai pra igreja, tá ligado? E ela vai trabalhar na escala da igreja Não vai dar, mano, porque eu tenho meu filho, o Zé Ruelinha, pra quem não conhece o Enzo Então, eu olho ele, maluco Eu olho ele amanhã e amanhã provavelmente eu não vou conseguir fazer outro vídeo Então eu tô passando esse informativo pra você Porque tem moleque novo aqui que veio lá do Insta Que tá me seguindo agora aqui no Facebook, no YouTube, no Facebook, ó No YouTube, tá ligado? Então é isso aí, mano, ó Então você que veio aí do Insta, valeu, tamo junto, molecada Mano, espera aí que vai chegar conteúdo legal Tenha paciência, eu peço só um pouquinho de paciência pra vocês aí Que não conhecem o canal, porque eu ainda tô me ajeitando Tá um pouquinho embaçado Mas é assim mesmo, mano, é a vida, tá ligado? Vou ver se eu trago algumas outras coisas a não ser gameplay, beleza? E, mano, é isso É... eu vou dar uma... ainda tô dando uma geral aqui ainda Tá muito feio, tá ligado? Tá muito, muito bagunçado Eu tenho a parte onde eu gravo atrás Ela tem esse guarda-roupa Em cima do guarda-roupa Tá essas tranqueiras, tá ligado, moleque? E essas tranqueiras eu preciso tirar Pra você ter uma ideia, ela vai ter tirado hoje ela E colocado em outro lugar Mas não deu Beleza? Espera até sábado ou domingo Eu vou postar alguma coisa E aí você já vai tá por dentro de tudo aí que vai tá passando Tranquilo? Então, mano, faz favor Dá aquele likezinho Se inscreve Compartilha o vídeo Tamo junto Me ajuda a chegar em 300 subs aí Estamos hoje em 285 Ou 287 Então vamos lá, mano Conto com você Você é o cara Valeu, maluco Fui 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri